Salve rapaziada, bom dia, ótimo domingo pra todos aí galerinha, estamos descendo pra mais uma jornada do dia a dia, procurar conteúdo pro canal galerinha, então ia passando aqui vou descendo aqui no trecho para os pés roxos, primeiros vídeos de pés roxo galera, depois da chuva deu uma chuvada na abaixada, enverdeceu tudo, tá dividido aqui, uma parte tá verde e outra tá começando a despontar mas nada melhor do que amanhecer mais um dia né, desde já agradecendo a Deus aí por mais esse dia um dia abençoado e olha a cena que eu vou mostrar pra vocês aí viu olha como é bom contemplar essa vida que Deus nos deu tem muita gente que acha que dinheiro, riqueza é tudo na vida, mas não é não viu bom pra vida da gente cara, é isso aqui ó, liberdade e poder estar diante de uma cena dessa e agradecer a Deus foi mais uma cena dessa, olha a cena cara, olha só o novo nascer de um dia, é galera, olha só que sol lindo cara o sol vem nascendo vermelho é o chamado sol vermelho, isso dá da indicação que o dia vai ser bem quente, bem quente com certeza sol lá nascendo atrás da serra é a mágica da vida acontecendo mais uma vez cara coisa linda eu poderia ficar aqui até ele subir, até em cima mas vamos pra jornada galerinha ó coisa linda então é isso aí galerinha bora pra mais uma jornada, eu vou descer pro trecho chegando lá a gente vai chamar o super roxo ver se pinta algum pé vermelho, qualquer coisa mas tomo na luta, sempre junto e misturado e já dizendo pra vocês o seguinte quem não for inscrito galera no canal aí ó se inscreve no canal, compartilha os vídeos dá aquela moral pra gente e a gente vai tá sempre junto e misturado compartilhando os vídeos é que a gente passa a ser mais e mais conhecido por outras muitas pessoas em torno do nosso país e até mesmo fora né, tem muita gente de fora assistindo os vídeos da gente aqui no nosso país pessoal que tá lá sofrendo com a guerra tem o entretenimento de tá vendo os vídeos daqui da gente do Brasil pra amenizar um pouco do sofrimento então compartilha aí pra crescer tamo junto e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.